Qual a necessidade que o ser humano tem de acreditar em Deus, em seus deuses, somente se eles tiverem pisado na terra? Salve, seu Ventania. Muito obrigado pela oportunidade, por vir conversar mais dessa vez. Seja muito bem-vindo. Nossas conversas nunca têm um final. É necessário sempre dar continuidade, pois os assuntos são sempre infinitos. É verdade, seu Ventania. É um aprendizado constante e tem muito realmente assunto que podemos explorar para auxiliar, a minha consciência de tantos que vão nos ouvir. Seja muito bem-vindo, seu Ventania, me coloco à sua disposição sobre o que o senhor gostaria de falar hoje. Qual a necessidade que o ser humano tem de acreditar em Deus, em seus deuses, somente se eles tiverem pisado na terra? Não saberia responder, seu Ventania. Talvez a necessidade de se ver em Deus, uma qualidade antropomórfica, hábitos, qualidades humanas, talvez. São os filhos de Tomé, são todos descendentes de Tomé, que não acreditavam e não acreditam. Pois, há uma necessidade sempre de carnalizar o Espírito, para que possa ter fé. Feliz daquele que tem a fé sem necessitar desta carnalização. E sim da espiritualização da carne. Depois, percebo em várias culturas, esta necessidade de dizer que seus deuses pisaram na terra. E uma delas é uma das bases da crença de vocês hoje. Muitos acreditam que os seus orixás, chamados orixás hoje, pisaram na terra. Não direi que sim e não direi que não. Mas eu gostaria de aproveitar o ensinamento, as qualidades, a capacidade de manipulação energética que essas divindades têm hoje e não no passado. Portanto, pouco me importa se uma divindade encarnou ou não. Os antigos gregos também faziam isso. Os heróis iam parar nas estrelas. Os deuses desciam do Olimpo e copulavam com mulheres na terra. Não dizendo que isto nunca aconteceu. Seres divinos, ditos divinos por vocês, mas seres mais evoluídos que vocês, vieram à terra, copularam e fizeram suas experiências genéticas e por isso foram chamados de deuses. Esta é a necessidade primitiva da raça humana. Ela interpreta como Deus tudo aquilo que vem de um outro orbe. E muitas vezes são seres que um dia foram tão evoluídos como a raça humana. Sim. Pois é uma raça que está demorando muito para chegar à evolução. Entendi. Neste assunto, eu já citei alguns livros que vocês podem estudar para terem um conhecimento maior de uma espiritualidade mais complexa. Quando cito o livro de Urantia, Caibalion, e neste livro de Urantia, se você já leu, perceberá que os vários médiums, em diferentes lugares do mundo, tiveram suas intuições falando de assuntos parecidos. No entanto, sempre há uma tendência a puxar para o seu lado a religiosidade do próprio médium. Já percebeu as palavras cristãs contidas neste livro? Sim. Por que este livro não contém influência de Zoroastro? Citando, talvez, a Rura Mazda e Ahlman. Por que não tem influência de outros profetas? Mas a tendência, sempre eterna, de citar o cristianismo como verdadeira religião. O cristianismo, não. Mas o que é crístico, sim. É a comunicação com o divino. Não tendendo as igrejas ou templos erigidos por homens, mas o que é o ensinamento crístico. E neste ensinamento crístico, posso citar até mesmo outros filósofos, como Apolônia de Tiana. Posso citar histórias egípcias. Posso citar milagres que ocorreram em diferentes povos com as mesmas características. Mas hoje vocês têm a necessidade de acreditar que tudo partiu daquela religião do crescente fértil. E dali é o verdadeiro Deus. E as pessoas que seguem esta linhagem seriam os mais sábios e escolhidos. A tendência a sempre laurear o cristianismo como a melhor filosofia. Posso interpretar que até mesmo ensinamentos de Buda são cristãos. Ensinamentos de Krishna ou Krishna são cristãos. Tudo que leva ao bem traz crestos. Traz a boa nova. Traz a evolução. Evolução esta que está muito distante de muitos hoje. Que se dizem cristãos. Portanto, vocês mereceriam um outro nome para designar a fé que praticam. A necessidade de carnalizar o espírito. Sempre. O seu profeta tem que ser Deus. O seu Deus tem que ter pisado na terra. Até mesmo Horus, da religião antiga egípcia, citavam que pisou na terra, caminhou sobre as águas. Teve seus apóstolos. Por que esta necessidade? Porque são filhos de Tomé. Todos são filhos de Tomé, pois não acreditam. Há quantos milênios esta raça é visitada por irmãos galácticos? E nunca acreditou. Colocam dúvidas nas próprias múmias que eram colocadas no topo das montanhas como oferenda. E acreditam, assim, ser oferenda. Mas não. Colocar uma pessoa em perfeitas condições de vida para ser levada por eles significava que eles poderiam recolher esta pessoa ou amostras desta pessoa para tentar melhorar a genética deles mesmos. fazendo suas misturas e esses povos caminharam entre vocês e não foram deuses, foram povos diferentes de vocês. Cito-me sempre vocês porque você sabe a minha origem. Estou aqui vagando no vale de lágrimas com vocês porque agora me faço irmão. Somos todos irmãos em diferentes origens mas somos todos irmãos porque a necessidade de negar a existência de outros eu diria porque já há algum tempo eu tenho falado da manifestação das miríades que agora vocês sabem o que é das frotas das frotas das naves dos intramarinos intraterrenos agora aumentou a frequência pois eles estão muito preocupados com esta terra não necessariamente com a raça humana mas com as demais raças com o meio de vida que existe neste planeta maravilhoso onde vocês estão implodindo dia a dia vocês sacrificam seus próprios deuses uma vez que é materializado a energia de um deus em um rio e vocês sangram este rio vocês matam esse deus benditas são as religiões antigas que sacralizavam tudo que era natural pois não me perdendo no meu assunto eu diria hoje que vocês tem quase todas as provas necessárias para saberem que eles estão entre vocês e mesmo assim negam por quê? porque seu sistema de crenças nega o seu sistema de crenças acredita no céu no inferno no momento que oficialmente souber que existe vida fora disso aqui isso sairá das sagradas escrituras que vocês se baseiam e quando isto sair deste livro pois não é citado há quem negue até mesmo a existência dos grandes lagartos que existiram antes do ser humano por que não negar afinal a existência de seres que por hora são impalpáveis pela maioria de vocês mais fácil negar muito bem hoje estão todos aí disponíveis e não podendo se apresentar diretamente a vocês em ajuda porque quebraria o sistema de crença que vocês criaram para vocês mesmos que é justamente essa teia essa matriz de controle que os prende aqui a um Deus aqui que não é o Deus verdadeiro mas um Deus que realiza porque a partir do momento que mentes humanas inteligentes passarem a acreditar em um Deus aquele Deus se formará e se for aquele Deus que te beneficia de coisas materiais ele existirá não necessariamente sendo este Deus real mas ele passa a ser devido ao inconsciente coletivo que o forma eis o mistério da fé eis o mistério da fé vocês citam o nascimento do Redentor há dois mil anos atrás quando uma grande estrela indicou isso se chama conjunção planetária e agora alguns algumas centenas de anos vocês passam novamente conjunções planetárias acontecem a todo dia em todo lugar mas de planetas que possam influenciar de alguma forma a existência de vocês hoje nós temos dois planetas importantes que entrarão em conjunção agora por volta do solstício de inverno no norte e verão aqui a conjunção de Júpiter e Saturno afinal de contas Júpiter representa o céu não é mesmo é onde os deuses estão não é mesmo mas que ele seria Urano mas como grande deus do céu está ali ele representado e Hades representando o próprio mundo inferior uns dizem ser o inferno outros utilizam o próprio nome Hades enquanto Saturno aqui representa simplesmente a terra ou seja em momentos Urano e Plutão representarão uma coisa mas Júpiter e Saturno também representam a terra e o céu os dois grandiosos mundos sei muito bem que a história a mitologia vai citar outros planetas eu estou citando dois exemplos um que está acima um que está abaixo um que representa o tempo outro que representa a divindade os tempos chegaram em que a divindade está se manifestando entre vocês todas as vezes que essas conjunções acontecerem vocês devem alinhar-se junto com esses planetas para que os seus sóis centrais possam produzir algo de bom para a renovação de todo esse planeta qual é o seu sol central o sol central nós conhecemos como uma estrela de quinta grandeza que nós chamamos de sol que na espiritualidade se chama de momântia enquanto neste planeta se chama de urântia no seu coração central existe um sol o sol central deste sistema seria momântia que vocês chamam é estrela que vocês chamam sol e o sol individual de cada um está dentro do coração pulsante e de uma mente limpa não façam sacrifícios de palavras a divindade verdadeira não façam oferendas de matéria a divindade verdadeira a divindade verdadeira não necessita de oferendas e sim as divindades deste plano a divindade que está no centro do universo e que é criadora de todas as coisas necessita somente uma oferenda a mente sã e quando mentes sãs boas e limpas estiverem em conexão com o seu sol central com o seu sol pessoal que é o seu coração com a conjunção das estrelas esta energia elevada ao Deus central a este lugar a este paraíso onde habita o centro de tudo e aí os seus pensamentos de mente sã poderão ser ouvidos diretamente pelo criador de todas as coisas não que ele se importe e saiba mesmo da sua existência mas ele mandou que assim fosse criada toda a vida e a geometria sagrada expressa essa criação portanto nos dias de conjunção conecte-se diretamente com o seu sol central planetário com o seu sol central corporal e com o seu sol central planetário até que chegue ao sol central universal este é o segredo de chegar à divindade verdadeira sem oferendas que a boca pronuncie mas que a mente sã eleve estou me fazendo muito político hoje talvez falando demais e ouvindo menos portanto eu quero ouvir suas palavras também eu estou digamos assim seu ventania estou digerindo as suas palavras que saem uma sai dessa informação do senhor de uma forma tão simples algo tão complexo colocar essa conexão em prática tirar o momento em si para fazer isso muitas das vezes é tão complicado e o senhor apresenta de uma forma tão simples imagine um cordão de luz que o liga ao centro do planeta até o centro do universo passando pelo seu coração pelo seu sol planetário e até chegar e até chegar à divindade e assim se estabelece a oração que a maioria de vocês que seguem Crestos dizem venha a nós o vosso reino ela é errônea na verdade vamos nós ao nosso reino e esta conexão expressa isso você indo com as boas intenções até lá não há interesse da divindade verdadeira vir até este mundo sim enviar seus avatares poderá fazer sim enviar seus serviçais que formam a vida também poderá fazer mas a verdadeira vida não está aqui vindo ao seu reino o reino dele ou dela desta divindade não deve vir aqui e sim você transformar seus pensamentos impuros o suficiente para que possam acender até um dia talvez chegar a este paraíso central de fato voltando um pouco atrás seu ventania não seria correto classificar o livro de Enoch como uma parte das escrituras que trazem esse conhecimento sim mas nem todos sabem interpretar corretamente cada um lê conforme a sua interpretação e isso é um perigo entendo porque um estudo do livro de Enoch dá bastante a entender sobre essa questão dessa não vamos colocar que seja visitas mas essa convivência constante que sempre aconteceu sempre existiu sempre houve existem citações inclusive de naves que levaram os seus profetas em corpo e alma mas vocês preferem dizer que foram carruagens de fogo vocês preferem acreditar que a jumenta de balaão falou ou balaau preferem que seja assim mas não querem acreditar na vida fora deste plano entendo uma teoria particular minha a jumenta de balaau podemos entender como uma quimera sim tantas outras que foram digamos assim vamos colocar a palavra criadas e não somente no Egito mas eu acredito que em outras civilizações antigas com essa miscigenação genética um bom exemplo disso nós podemos colocar a lenda de Minos muitas misturas foram feitas genéticas e seres distintos da da existência deste plano foram criados mas alguns sobreviveram e outros não seres de outros planos que cheguem aqui acharão estranho a existência de um que vocês se consideram normal pois cada um evolui conforme a fauna tendenciosa até do seu mundo interessante então eu posso compreender com essa sua colocação que a forma humanoide conforme a conhecemos ela pode ser estranha a olhos de outros irmãos de outra orbe que tiveram uma realidade diferente do nosso padrão de vida aqui no planeta do que o planeta nos oferece certamente até mesmo a quantidade de dedos que vocês tem não é a mesma em outros planos a alimentação a estranha dentição animolisidade entre vocês ainda isso tudo é estranho a outras raças que já não se alimentam de carbono nem mesmo de animais e sim do básico e muitas vezes de luz para sobreviver de tantas raças infelinos insetoides pleidianos arcturianos que são raças que aos meus olhos estão num processo evolutivo consciencial muito maior do que o nosso agora a grande questão é que esse contato com ele já existe há muito tempo o contato com a religião que ensina a melhorar já existe há muito tempo e o processo de evolução consciencial parece que não está dando o salto vamos utilizar a palavra o senhor me corrija o salto quântico para que nós possamos avançar um pouco mais da dimensão da terceira dimensão contato além digamos assim justamente porque a maioria ainda está primitiva e presa a realidade que vocês mesmos criam por exemplo de não haver vida fora daqui aqui é o único planeta onde existe vida e que Deus criou somente este planeta em todo o universo a partir do momento que você acredita nisto você se prende a esta realidade e não conseguirá tão cedo evoluir hoje o seu pensamento é retrógrado a sua alimentação é retrógrada vocês tem pouco tempo de vida programado para viver pouco devido a alimentação essa programação seria esse pouco tempo que o senhor se refere seria para poder manter o equilíbrio do planeta e não o consumo de tudo que existe sim caso contrário a explosão demográfica ocorreria de fato acabariam com os recursos e uma outra coisa seu ventanil quando nós temos esse processo onde vamos botar uma métrica de um para mil tem uma questão de evolução consciencial a ponto de ter essa percepção de realidade a realidade muda para ele também e ele começa a mudar a realidade a sua volta seria seria aceitável eu falar que toda essa a pessoa que tem uma evolução consciencial ela ela não digamos assim ela não recebe uma premiação por ter evoluído mas ela recebe sim a função de auxiliar que os outros evoluam e sigam esse caminho seria o que vocês chamam de pregar o evangelho mas na verdade esse evangelho traduzamos como evangelium que seria a boa nova e a boa nova é vida além daqui cada um que tem mais consciência tem ou teria a obrigação de trazer a consciência àqueles que ainda não dispõem dessa mesma o problema é que esses que não tem a consciência menos consciência querem ter porque foram programados para isso e são controlados por seres trevosos que não tem interesse no crescimento deste plano pois querem explorar este plano e vocês também então quando o senhor se refere a seres trevosos eu posso entender que seriam tanto irmãos que desencarnaram aqui na matéria e tem interesse de continuar a sua vida da forma que estão vivendo com base de alimentação energética e também irmãos de outras orbes que não tem interesse que nós venhamos a evoluir porque querem continuar a exploração vamos dizer assim material aqui do nosso mundo sim existem seres que hoje são clones que tem perdido sua genética e precisam melhorar sua genética e precisam manter vocês como gado um simples laboratório a visão deles aos olhos de Deus um paraíso de fato mas não existe por exemplo uma convenção de proteção à terra para que isso não aconteça sim e não alguns povos mantém o controle de alguns pontos desse plano mas não tem autorização para lidar diretamente com o povo daqui para que esse povo encontre a evolução por seus próprios meios você exemplo e conhecedor de um avatar que veio a dois mil anos pregou um determinado ensinamento e muitas guerras mortes perseguições inquisições foram frutas em nome dele e não foi isso que ele plantou enquanto forem assim esse mundo não evoluirá portanto se vocês dizem que haverá um salto quântico em breve não existe massa suficiente para isso pois não é interesse das fraternidades assim chamarei estelares em manter cativos neste mundo tão perfeito e pessoas tão imperfeitas portanto a intenção é que se tornem mais evoluídos aqui para que possam ascender em seus crescimentos individuais e cada um para será no caso direcionado ao orbe conforme a sua evolução entendo e eu posso entender que então já que nós estamos vivendo esse processo nós não estamos ainda com uma consciência adequada para ter este contato ter esta convivência porque digamos que nós não seríamos produtivos a esta sociedade devido a nossa limitação e então por isso ainda existem seres que podem utilizar aqui como laboratório devido a essa densidade que permite a ação deles sim e essa densidade se repete a cada dia em atitudes bárbaras que os seres daqui praticam uns com os outros eu posso entender então que essas formas pensamentos que tanto criam deuses criam negatividade constante facilitando o campo de ação para todo e qualquer espírito negativo ou irmão negativo de outra orbe para continuar a sua ação aqui pensamentos bárbaros digamos assim sim sim quanto menos evoluído melhor mas existem seres que não tem esta consciência que vocês tem que estão sofrendo nas mãos de vocês e por conta disso as federações e fraternidades estão preocupadas pois todos tem direito a vida e a partir do momento que você fere a vida a vida o ferirá seria correto a afirmação de que espíritos que estão encarnados como humanos agora tem a necessidade de um resgate devido a essa situação não serem daqui se estão aqui algum motivo existe para a sua evolução ou evolução daqueles que estão ao seu redor nada é por acaso uns estão aqui ajudando outros estão aqui evoluindo mas a partir do momento que o tempo é demasiado demorado esses espíritos passam a se atrasar atrasar a vida daqueles que estão ao seu redor criando karmas e campos de energia negativos gerando uma energia negativa para o orbe e num caso desse esses deveriam ser exterminados mas não estão tendo suas chances kármicas de regeneração eu quero muito que o senhor me corrija nessa minha próxima colocação eu posso entender que tanto irmãos que estão vindo aqui por necessidade kármica aliás todos estão aqui por necessidade kármica uns vem com a necessidade de trabalhar e podem se perder devido a realidade e outros vêm com necessidade de expurgar e não cometem um expurgo correto devido a se perder por essa realidade são dois casos que são plausíveis o senhor concorda? uns se perdem por inocência outros se perdem por maldade independente da questão sim entendo o que o senhor quer dizer com toda a forma de comunicação que temos hoje que nossa realidade o nosso momento aqui é algo que tem crescido tecnologia tem crescido para essa questão de comunicação existem várias formas de ter-se um entendimento buscar-se uma opinião diferente pensar a respeito isso não tem sido muito utilizado por vou colocar vocês da espiritualidade para auxiliar nesse processo de abertura de olhos e conscientização temos utilizado da melhor forma possível mas a influência daqueles que são utilizados como canal muitas vezes tem deturpado nossa mensagem exemplo a tendência novamente religiosa de um determinado médium ou líder espiritual que diga que um determinado profeta ou ser que tem alguma influência sobre vocês está no inferno exemplo Judas há quem diga que Judas está no inferno e eu rebato que não há quem diga que a necessidade de crer numa ressurreição é o básico para ter uma religião e eu digo que não a partir do momento que cada pessoa é controlada por um pensamento ela se apega mais ainda a este mundo e não evolui a maioria das pessoas não estão abertas a novas informações pois muitos daqueles que manipulam as informações estão ainda com ruído de seus próprios ergos verdade haverá como eu eu dou duas possibilidades sempre cito Cristo porque vocês são cristãos em sua maioria vocês querem que ele tenha ressuscitado e eu digo aquele que ressuscita por acaso depois de morto em suas vestes do sudário vai sangrar vai suar ou estaria vivo ainda em estado letárdico dou as duas possibilidades as duas são verdadeiras conforme a sua fé e isso acontece em várias outras coisas aqui neste ocidente vocês estão pensando que os seus irmãos lá do oriente são maus porque alguns dos seus governantes tem agido mal e lá pensam a mesma coisa daqui porque seus governantes tem agido mal mas na verdade vocês são todos irmãos as realidades de cada um são diferentes mas existe um denominador comum que é a verdade e muitas vezes a verdade não é o seu sistema de crença mas sim o contato de fato com aquilo que é palpável e aí o grande problema de aceitação a partir do momento que negam a reencarnação são falhos a partir do momento que não aceitam isso são falhos estariam negando e parando o sistema evolutivo de tudo e condenando-se inclusive a um céu e a um inferno parando tudo ninguém teria direito a nada a evolução uma vez que a pessoa agiu mal contra a igreja católica ela vai para o inferno e nunca mais sairá de lá portanto o mundo vai parando conforme os pecadinhos individuais de cada um e não cada um será julgado diante do tribunal de sua própria consciência e aí virá a evolução eu posso colocar que esse tribunal da consciência se aumentaria ele não é algo que nós precisamos vir a esperar o desencarne ele já existe hoje isso se chama reforma íntima isso se chama reforma íntima julgando seus próprios fatos a meditação a consideração daquilo que faz de bom e mal considerando que a religião do próximo é mais importante que a sua pois assim haverá caridade e amor pelo próximo e não aquela tendência a achar que o seu é melhor sempre seja caridoso com a cultura religião alimentação e entendimento do próximo assim você entenderá e congregará ao contrário do que estão fazendo que é segregação racial religiosa e mental eu acho que a segregação hoje devido a essa falta de educação essa não aceitação de tanta coisa que tem sido um dos maiores problemas que atrasa a nossa evolução não existe ainda em pleno 2020 quase 2021 questão de problema com o racismo seu vento meu Deus é o imperialismo individual de cada um tendo o seu castelo de areia à mercê da destruição mas há necessidade de ditar como se fosse um imperador isso é próprio das nações deficitárias em conhecimento em amor em caridade entendimento do próximo e não eu diria tolerância mas não tem que ter tolerância e sim respeito eu acho que as pessoas confundem muito essa palavra eu não eu tenho tolerância a tudo isso não é tolerância é simplesmente respeitar a todo mundo no mesmo barco respeito é uma obrigação é uma obrigação é por isso que eu escolhi me manifestar dentro de uma das religiões mais criticadas de um dos países mais criticados em um dos orbes mais remotos que existe entendo eu às vezes fico pensando como como seria essa fora dessa realidade o quanto o quanto de luz o quanto de bom existe num universo que é algo tão bom de se viver e quanto nós nos privamos disso por fechar os olhos por egoísmo por egoísmo por fechar os olhos pois não querem aceitar o próximo não se alimentam da refeição do próximo pois acha estranho não bebe a água que te oferece não aceita os livros não aceita a religião não aceita nada que seja estranho pois o que é estranho é ruim pois pense que muitas vezes o que é ruim pode ser você e o seu modus vivendi verdade creio que me estende demais nunca não acreditem que haverá um salto quântico pois não há massa suficiente para isso mas que haverá um dia quando todos mudarem e entrarem em conjunção entre os seus sóis centrais suas mentes limpas e menos palavras para a divindade Deus não acata a sua boca mas a sua mente espero ter podido elucidar de alguma forma caso contrário busquem um conhecimento cada um de sua forma individual estudem até que o conhecimento profundo chegue a cada um desejo paz e vida e chuventania se retira